Simbora então, growers, porque o assunto de hoje, mais uma vez, ó, cultivo biológico e pra isso a gente vai receber ele de novo, o nosso querido Leco, Leco Biologia, que tá aí com um produto que vocês já estão conhecendo bastante, Gorilla Microbics e também as micorrisas e hoje é assunto da aula de hoje. Vamos entender o que é que são todos esses compostos, o que é essa biologia do teu solo pra você ter as melhores colheitas e os melhores processos de cultivo. Então, ó, muito bem-vindo mais uma vez, Leco tá com a gente aqui pra deschavar esse assunto, salve meu querido! Boa tarde, tudo bem galera da Natural TV, todos os espectadores, hoje vai ser um papo bem bacana, vamos tentar simplificar as coisas e falar um pouco mais dessa biologia e como que a gente pode usar ela pra melhorar o produto final, pra gente melhorar o remédio, pra gente aumentar a taxa de terpenos, canabinoides e independentemente de setup, seja itropônico, seja orgânico, organo mineral, vamos meter marcho. Ah, cultivo biológico, esse é o tema da aula de hoje, já se inscreve no canal se não for inscrito, deixa aquele like que legaliza e ó, comenta aí pra gente das tuas experiências e das tuas dúvidas. Bora pro vídeo? Muito bem, Leco, vamos começar entendendo aqui, ó, esse saquinho, dá uma olhada que esse saquinho aqui, ó, é vida pura pro teu cultivo, as chamadas micorrisas, cara, que tal de coisa é essa? O que que significa micorrisas e pra que que ela é tão benéfica pro nosso cultivo, cara? Cara, se a gente for comentar de micorrisas, o termo parece um pouco assustador, mas é muito simples, nada mais é do que um fungo e esse fungo, ele faz uma simbiose com as plantas, com as raízes das plantas há mais de 460 milhões de anos, foi a forma que as plantas encontraram pra sair da água e vir pra terra. Então, o que que esses fungos fazem? Na hora que esse fungo tá presente no solo e a planta começa a germinar, a raiz começa a crescer, ela manda um sinal pra esse fungo, dizendo, opa, tem alguém aí? Ele vai responder, tô aqui. Ela manda um sinal pra esse esporo, pra essa sementinha do fungo, fazer uma conexão com a raiz. E literalmente esse fungo, ele entra dentro da raiz e começa a se espalhar pelo vaso. E isso vai aumentar em centenas de vezes a área de absorção da sua risosfera. A risosfera é a quantidade de raiz, é aquela área onde a raiz tá hábil a absorver nutrientes dentro do seu vaso, dentro da sua cama de cultivo. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai expandir essa área de absorção em centenas de vezes. Ou seja, a raiz, ela vai começar a crescer. As raízes das raízes, esses são os fungos. E esses fungos vão fazer um trabalho de solubilização, de pegar esse nutriente que não tá disponível aonde a raiz passaria normalmente. Às vezes você tem uma partícula de fosfato, de nitrato, de nutriente aqui do lado, e a raiz não tem acesso. Esses fungos, eles abrem, eles se expandem e entram dentro dessas matérias orgânicas pra dissolver, solubilizar e transportar todos esses nutrientes e aminoácidos e trazer de volta pra planta. Isso vai virar o estômago da planta. Isso é que vai fazer a planta com menos nutriente ou com toda aquela matéria orgânica que tá no seu vaso, que a planta não consegue ter acesso, ele vai pegar e vai trazer isso tudo e vai alimentar a sua planta de uma forma que nenhum outro nutriente sintético conseguiria fazer. Uau! Toque, toque, toque! Mico Risas! Entrem à vontade, minhas queridas! Beleza, Leco! Muito interessante aí, né? Como que se dão esses fungos e vão formando, como você bem disse, né? O estômago da planta. Mas como que se dá essa alimentação, né? O que diferencia, por exemplo, esses fungos de um cultivo que não tenham esses fungos nativa? Bom, aí a gente tem que entender da forma que as plantas absorvem os nutrientes. Se a gente consegue fazer essa simbiose com os fungos desde cedo, desde a germinação do transplante do clone, a gente vai dar oportunidade para a planta escolher quais nutrientes ela realmente precisa, que estão ali presentes no teu solo. Quer dizer, não vão ser só aqueles três macronutrientes ou 13 elementos da tabela periódica. Ela vai ter um acesso a 60 elementos da tabela periódica, micronutrientes, e ela é que vai mandar um sinal para esses fungos, dizendo, olha, eu preciso de mais boro, eu preciso de mais cálcio, de mais magnésio, de mais nitrogênio. E isso a planta vai escolher como se ela estivesse em um buffet. Ela vai falar, olha, eu quero isso, me traz de volta. E o fungo vai lá, vai buscar e vai transportar de volta para ela. E quando a gente tem o oposto, que é quando a gente força essa inserção de nutrientes no solo, a gente corta essa simbiose. Então, a gente está empurrando para dentro, entra venoso, para dentro da boca da planta, o que ela não quer. É o que ela precisa, mas não é exatamente o que ela quer. O que a gente quer é que ela vá lá e busque o que ela precisa do solo. E aí a gente precisa dessa interação, dessa simbiose ativa. Sensacional, cara. E tem, assim, uma correlação dessas micorrisas, desses fungos com outras vidas, bactérias ativas ali, tem essa simbiose também acontecendo, nessa cadeia viva do solo, né, cara? Isso. É muito importante falar nesse assunto, porque não são só as micorrisas que vão fazer esse papel de solubilização. De transporte, sim, é só a micorrisa que vai fazer, porque é ela que está conectada com a raiz. Mas as bactérias, elas têm um papel muito importante de solubilização de nutrientes e que dão esses nutrientes para os fungos e para as raízes. Inclusive, as raízes absorvem essas bactérias e depois espelhem, depois de consumir esses nutrientes que estão ali dentro dessas bactérias. Existe uma simbiose e uma sinergia entre os dois que não haveria se você tivesse só um ou outro presente no solo. Então, essa sinergia entre os dois é super importante. Por isso que a gente sempre fala em usar a micorrisa junto com o pacote de bactérias, porque os dois foram feitos para isso. Então, você pode usar meia dose de cada um e ter todos esses benefícios. Como é que você consegue esses benefícios? Tendo uma proporção de um para um de fungos e bactérias no teu solo. E é por isso que a gente desenvolveu esse produto, tanto para o pessoal do hidropônico quanto do orgânico conseguir ter essa paridade de fungos e bactérias no solo para você conseguir ter um cultivo biológico bombão. Peraí, 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 peraí. Ô, antes da gente continuar, já quero saber se você está gostando desse conteúdo e se estiver gostando, não esquece de deixar aquele like que legaliza. Já é inscrito e gosta do canal? Considera se tornar um membro. Você ajuda a gente a fazer essa divulgação canábica diária no Brasil. Enquanto a gente deixa aquele salve para essa galera que ajuda a gente aqui na Natural TV, já quero te pedir para escrever aí nos comentários alguma dúvida, sugestão, crítica ou qualquer mensagem para a comunidade Grower Maker. Enquanto você escreve, aquele pega. Esse vídeo tem o oferecimento de Gansal Lamps. Grow Power, o seu cultivo na veia. Flower Mind, a nutrição completa e descomplicada. Gorilla Microps e as Micorrisas, o seu cultivo biológico. Suruma Jardinagem para o teu cultivo orgânico. Pô, muito bacana então, né? Então abre uma possibilidade talvez de fazer esse um para um aí. Pode colocar meia dose de cada. Isso também dá um fator ali de longevidade para o produto também, né cara? Você vai gastar menos, você vai otimizar o sistema inteiro. É igual você pegar uma turbina e botar no carro. Você vai utilizar o combustível do tanque de gasolina de uma forma muito mais eficiente. Então a gente trabalhou esses micro-organismos juntamente para eles fazerem um trampo em sinergia ali dentro do seu vaso, da sua cama de cultivo. Então, na realidade, você pode usar metade de cada um que você vai ter um resultado maior do que se você estivesse usando um só. Então isso é interessante de entender. Inclusive daí você economiza e bastante, né? Porque você usa bem menos produto. Muito bacana, fica bem claro então, né? Que essa simbiose como traz o Leco, essa junção de vida dentro do seu substrato vai fazer a tua planta se alimentar muito melhor. Vem, vem fungos, vem bactérias que a gente quer vocês aí, ó, ativando a alimentação das nossas plantinhas. Muito bem, Leco, é muito interessante esse assunto. E agora vem uma questão, uma dúvida que aliás aí, ó, é motivo de muita polêmica no mundo do cultivo que é justamente você trazer essa questão, né? Que a planta vai se alimentar de forma mais eficiente com essa simbiose ali. Isso também pode alterar de alguma maneira o sabor, o gosto da planta, o cheiro dela, né? Ou seja, os terpenos. Porque tem aquela dúvida. No cultivo mineral, quando a gente entuxa o alimento na planta ali diretamente, há a questão de que talvez ela perca terpenos. Isso faz sentido? Não só o gosto e o cheiro, mas a gente tá falando num perfil de terpenos, triterpenos e canabinoides principalmente. Então, quando a gente faz um cultivo de uma planta medicinal, a gente quer extrair o máximo que ela pode dar da medicina que a gente tá buscando, né? Ou seja, os canabinoides, os terpenos, tudo isso vai influenciar, dependendo do tratamento que você estiver fazendo. A gente tem que entender, a gente tava falando de enfiar comida na boca da planta ou ela tirar o que ela precisa do solo. Quando a gente enfia comida dentro da boca da planta, seja inserindo uma nutrição forte química ou forçando uma carga num solo orgânico, o que acontece é que a planta ela acaba sendo alimentada de uma forma intravenosa, o que a gente não quer. A gente quer que ela escolha aqueles nutrientes que estão disponíveis ali. Num nutriente químico, a gente tem 13 elementos da tabela periódica. No solo a gente tem mais de 60. E aí é que a planta vai tirar, vai conseguir expressar todo o potencial dela. É quando ela escolhe o que comer desse buffet que tem no solo. E daí você vai ver essa taxa de terpenos e de canabinoides numa análise muito maior. A gente sempre brinca, né? O que é o cultivo hidropônico? Ah, o cara come pão de queijo, McDonald's, hambúrguer todo dia. Ele vai ser gordão, mas ele vai ser bem nutrido? Ele vai ter saúde? Ele vai ter um sistema imunológico alto? Não. O que a gente quer é a salada, o bife, o ovo, o arroz, o feijão. É isso que a gente quer que a planta tire do solo. Diversidade nutricional, né, Leco? Exato. E a gente só consegue isso com a ajuda dos micro-organismos. Porque são eles que vão transformar essa matéria orgânica que está no solo em química para a planta absorver. E isso só acontece por causa dessas enzimas que os fungos e as bactérias produzem para salubilizar esses nutrientes e conseguir trazer isso para a planta com esse perfil inteiro de 60 elementos da tabela periódica e para ela se beneficiar da forma que ela quiser. Então é ela que vai escolher o que precisa comer. Bum! Aí, ó, explodiu a cabeça de vocês também, galera? Eu quero saber aí nos comentários o que você está achando aqui, ó, dessa baita aula de cultivo biológico. Fica muito nítido, de fato, né? Uma planta que se alimenta com mais completude ali de nutrientes, obviamente, ela vai estar muito mais equalizada em todas as suas funções químicas também. Pô, esclarecedor, deixa aquele like que depois dessa merece, hein, tropa? Marcos! É isso aí, Leco! Vamos para uma questão agora que é muito importante, que é o minimizar os gastos no cultivo, né? Então, muita gente vai começando a montar os seus substratos ali e a dúvida que fica, dá para fazer um reaproveitamento bom ali dos solos que a gente vai colhendo, cara? Dá para reaproveitar essa vida no solo ou ela se perde e a gente tem que começar do zero? Pensa num reaproveitamento do solo utilizando esses assessores, essa biologia, a gente literalmente vai estar recarregando a bateria que foi gasta no último cultivo. Então, você inserindo um pouquinho de matéria orgânica, seja um pocache, seja um pouquinho de humus no topo do solo e molhando novamente, inoculando com essas bactérias e esses fungos, eles vão recarregar essa bateria e o solo vai estar pronto para a planta reutilizar toda essa matéria orgânica e disponibilizar ela de uma forma química para a planta usar. Sensacional. É mais ou menos como acontece na natureza mesmo, na floresta ali, né? Em que você vai deixando cair ali as folhas, restos de bichos vão morrendo e isso vai, né, cara? Reativando essa bateria. Acho que fica bem nítido, hein, galera? Essa visão da bateria descarregando e aí, com esse novo composto que você coloca ali como camada superficial, essa vida volta a ser ativada e você fica aí, Leco. Dá para usar indefinidamente esse substrato sempre que você ativá-lo novamente, né? Principalmente quando o pessoal usa um kit suruma, por exemplo, para reativar o solo e daí você quer que essa matéria orgânica esteja disponível o mais rápido possível para a planta e como é que isso vai acontecer com a presença desses fungos e dessas bactérias fazendo esse trabalho de solubilização e transporte de volta para a planta dessa matéria orgânica. Sem isso, matéria orgânica não é nutriente para a planta, vai ficar lá apodrecendo no seu solo. E se preparem, hein? Porque a gente vai ter a receita do solo orgânico, o reaproveitamento desse solo também. Então, ó, aguarda que vem logo mais spoilers. E aí também tem muita gente que faz a compostagem caseira, né, cara? Vai pegando restos ali de coisas, vai jogando ali, vai deixando em decomposição. Esse tipo de fungos e bactérias também ajudariam a acelerar de alguma maneira esse processo de compostagem, cara? Ele faz exatamente esse trabalho. Ele acelera o processo de compostagem dessa matéria orgânica e traz de volta para a planta o que a planta precisa. Se a planta precisa de mais fósforo, se a planta precisa de mais magnésio, de mais boro, aquilo está presente na matéria orgânica do teu solo. Com os fungos e as bactérias e essa simbiose ativa, ela vai conseguir extrair exatamente o que ela precisa. Independentemente da genética que você está rodando, você vai perceber que no mesmo solo você pode rodar três, quatro genéticas diferentes e você não vai sentir uma ou outra precisando de mais ou mostrando uma deficiência ou outra. Todas vão estar tirando o que elas precisam do solo e não o que você forçaria para que ela absorvesse. Isso é um processo natural que, como a gente falou, ocorre há 460 milhões de anos. Pô, muito bacana, Aleco. Agora veio outra questão que eu aposto que tem muita gente pensando. Peraí, 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 peraí. De novo eu aqui interrompendo, mas ó, para dar um recado muito bacana. Primeiro, se você ainda não deixou o like, essa é a hora. Deixa aquele like que legaliza e eu quero te convidar para conhecer a nossa rede de informação e acesso ao autocultivo da Cannabis no Brasil. Por aqui, na Natural TV, você vai encontrar o curso online Master Grower de Cultivo, que vai te dar autonomia para levar o seu jardim da semente até a colheita. O curso também é vitalício e te traz o Certificado de Cultivo, tão importante para quem está buscando o processo de habeas corpus. E por falar em HC, aqui no canal você também vai encontrar a informação certa que você precisa das documentações e do processo jurídico com o nosso advogado, o Dr. Thierry. Para você que quer um acompanhamento mais personalizado, temos as turmas de consultoria, um acompanhamento diário e semanal de encontros e toda a bancada do canal vai te ajudar a montar teu plano de cultivo e tirar todas as suas dúvidas. Todas essas informações você vai encontrar no aplicativo da Gansá App e os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Vem fazer parte dessa família do autocultivo no Brasil. Bora agora então concluir o tema do vídeo de hoje margem. A gente fala em fungo, bactéria e já pensa em alguma coisa nociva, né cara? Como é que é isso? É nocivo? A gente está vendo que pelo contrário. E como isso afeta nas pragas, né? Aquelas pragas que vão se beneficiar das nossas plantas e podem infestar o nosso cultivo. Tem alguma questão com relação a isso também? Quando a gente tem esse sistema biológico ativo no solo ou na sua mídia de cultivo, você tem um sistema imunológico da planta muito maior. Como a gente disse, quando a planta consegue buscar todos esses minerais que ela precisa naturalmente do solo ou da sua mídia de cultivo, mesmo que seja inerte, porque aqui a gente tem os compostos orgânicos que você pode inserir numa mídia inerte, como o ácido húmico, biochar, humus de minhoca, etc. Então, como a gente falou, é feito pra usar todos os perfis de cultivo. E daí, quando a planta tem acesso a isso, o sistema imunológico dela é muito maior. Ela consegue ter uma resistência contra pragas e fungos. Você falou, bactéria e fungo tem uma conotação um pouco, a gente acha que é coisa ruim. A gente tem que entender que há os benéficos e os maléficos. E quando a gente tem esse perfil de fungos e bactérias benéficas, eles são muito mais fortes e equalizam essas pragas e essas... Por exemplo, aqui a gente tem um controle contra larvas, fungos guinates, que é um negócio que pra quem cultiva organicamente sente muita dificuldade, às vezes perde um cultivo por causa desses patógenos. E aqui você tem um controle não químico mas biológico pra controlar essas pragas. Então, você não vai ter larvas, nematóides, como a gente comentou, fungo guinate. Isso vai ser controlado naturalmente com o uso desses fungos e dessas bactérias. Isso é super importante pra gente chegar no final do cultivo com o sucesso que a gente espera, né? Quem tá num cultivo orgânico e quer um pouco mais de peso vai conseguir. Quem tá num cultivo hidropônico já tem esse peso mas quer o perfil de canabinoides e de terpenos também vai conseguir. Então, a gente meio que equaliza e dá um sistema defensivo pra planta que normalmente ela não teria. Massa! Aquela história, né? Planta bem alimentada e sem nenhum tipo de estresse ambiental ela só tá preocupada em crescer e produzir, né? Então, marcha! Top demais, hein? E aquela analogia que a gente tinha feito do cara que se alimenta com pão de queijo e hambúrguer todo dia quem que vai estar mais fácil pra pegar uma gripe? Esse cara ou o cara que se alimenta da nutrição orgânica com tudo que há de bom que a terra tem pra dar, né? Mas claro que isso só tricome em começo de formação minha gente. Biologia engarrafada, galera! A gente quer saber de você já começou a fazer esses testes? Quem já começou manda no aplicativo da Gansá pra gente já dar uma olhada e ó eu aposto que você tá com dúvida de como utilizar as porcentagens a quantidade a periodicidade então segura a tua onda aí já vai guardando essas perguntas porque vai ter uma série aqui com o nosso Leco Biologia pra fazer as formas de uso os tempos de vida e o quanto usar então essa série vai tá completa deixa a tua dúvida deixa aí o teu comentário e já deixa a tua experiência tem cupom de desconto aqui natural tv você tem um baita desconto lá em qualquer produto do Leco então ó experimenta essa biologia no teu solo que a gente aposta você não vai se arrepender e tuas plantas vão crescer feito doida Leco gratidão meu querido e é importante a gente comentar que isso não é exclusivamente pra quem roda um cultivo orgânico mas pra quem roda um organo mineral e pra quem roda também um hidropônico a gente vai falar um pouco mais sobre isso ali na frente muita coisa deixa tua dúvida a gente vai vendo o Leco toda semana tamo junto o Leco